Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu, eu fico todos com Jesus Cristo. Passei o arame. Primeiro boa tarde, né? Boa tardinha. Passei o arame, amanhã eu faço mais uns outros ali, ó. O bicho tá ficando desenrolado, viu? Aí eu vou pegar outro pedaço de lona pra botar aqui, pra ele não ver nada. Só deixar o buraquinho lá aberto, pros burreguinho só entrar e pronto. Quem teve a ideia de talona? Eu, que eu trouxe de lá, a lona. Olha, eu conheço todos. Não, sério mesmo. Isso foi a gerente. Não, a gerente tá meio derrubada. Ela tá mandando agora no curral e dentro de casa. Ela tá mandando dentro de casa, vai comparar... E tentou olhar pra trás, quando vai falar nela. Aí eu coisei só o meio puro hoje, pra elas. É que pra elas dava muito leite. Com os burreguinho ali, tá meio puro. E olha o rei de ponta, tá... É meio fastiosa, é? É, anda magra parece que não come muito. É a minha biqueira, né? É. É que tem medo das outras, não faz? É. Botei aqui, aí eu boto outro pedaço aqui e outro lá. Eu não fico andando com o outro. E aí, deixa a ovelha das pontas mais... Favão amanhã. Porque eu acho que ela não come com medo das ovelhas, sabe? Aí eu vou buscar só o meio pra elas. E... E as burreguinhas tão passando pelo buraco, não? Não, é... Essa turma aí tava todinha do outro lado. Pronto, pra escapar aí pra cá, pra prender, sabe? Tava todinha. Aí quando... Quando a mãe entrava pra cá, ela se corre... Saiu pelo buraco. Vamos perguntar a Liana aqui. Foi pro teu salão que tá rindo. Ó, gente. Meu zap é oito três nove 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 oito 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 seis oito um. Falar com o Dinho Universo. Quem quiser comprar burrego. Bergrandeiros. Isso aqui ó. É mil quatrocento ó. Viu? Agora aí, tá? Agora aí, enxeta o ver, né? Ô, Ana. O nome dela agora é Tieta. Não, que isso é nome de prostituta. Não. Tieta é nome de... Tieta... Tieta era aquela... A mulher da novela. Representava uma prostituta. Ei. É engraçado. Quero botar meu... Não, eu chamo o velho de ponta. Agora, quem chama de outro nome pode ser outra pessoa. Sim, Ana. Quem foi que teve aquela ideia de botar a Lona? Ele, mas ele botar errado. Ah, foi ele mesmo. Foi ele. Foi ele. Agora, é assim, sabe? Se ele for... Se ele for tirar um... 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 Se ele for tirar uma pedra... Não. Se ele for tirar uma pedra... Ele vai tirar essa... Essa pedra aqui. Ah, não vem cá! Morrendo. É o amor. É o meu amor. Não. Esse negócio é... Eu vou botar uma... Uma ovelha dessa... Enfeita da botada do teu nome. Que até uma mulher que amou. Ela disse que tinha... Eu sou evangélica... E... É que na verdade... Não é certo botar o nome de... De... Gente animal não. Mas... Você botou por maldade... Ou só por brincadeira? Por rindade. Foi por... Foi por... Foi por... Foi por... Foi por... É por maldade mesmo... Ou por brincadeira só? Por que? Vou dar o nome de ela não. Não... Porque eu vi a ela... Só para brincar mesmo né? É... É... Mas essa é comédia. Você não gosta de comédia? Eu não tenho que ter café não né? Vou fazer agora. Mas você não vai tirar o leito da vaca não? Agora... Deixa os bichos chegarem lá. A Ana Flávia tava me dando um segredo ali. Não... O povo... O povo disse que ela tá brava. Porque esse negócio de... De coisa ela tá... Ficando com raiva. Deixa eu parar. Pode dizer. Que segredo? Agora fala. Limpaste o seu escritório. Diz. Não vou nem filmar. Eita. Não. Eu não clico não. Que... A gente limpeu ele dando... Que ela se dá. Deixa eu mostrar aqui... Mostra aqui... Quiser falar com o Flávio. Caga-sela. Tá aqui. O cara vai... Dar ovelha de ponta. Dar ovelha. Dar ovelha. É... Aí a mulher ficou... Assim né? Mas é normal. Sim Flávio aí... Vamos falar das ovelhas? Hum. É... É... Ele perguntou um negócio rapaz. Dos burreguinhos né? Isso é uma vaca do vizinho. Uma vaca do vizinho que deu cria. Aí Flávio tá desgotando o leito. Nós estamos aproveitando e dando os burreguinhos. Aí eles estranham né Flávio? Não querem não né? Não. Mas o vizinho pequenininho... Mas o pequenininho que nasceu agora... E a bezerrinha também... A ovelhinha também botou pegadinho hoje. Qual? A aleijadinha botou pegadinho também. Mamou? Mamou. Ela precisa que ela não tenha leite? Amanhã ela morreu. Mamou. Eu lá não currabo, não currabo nada. Que tava aqui. Eu tô bem aqui assim. Aqui ó. Aqui ó. Aqui foi nessa bovinha aí. É... E... O povo tava dizendo que ainda leva mais jeito de cuidar dos bichos do que Flávio. É porque eu tenho... Cuidado dos bichos. Os bichos são bovinhos. Flávio faz meio desligado né? Mas é doido do juízo. É isso. Mas ele só retomar infando ele tá... Na pressão tua né? Eu tô... Ele tá aqui. Ele hoje apanhando ali. Ele hoje? Ele hoje apanhando. Ele pegou um caldeirãozinho assim. Pequeninho. Um copinho. Aí tava melado de leite. Eu ia lavar os pratos. Aí... Pegou. Passou água. Assim ó. Desse jeito assim. E derramou dentro da pia. Onde eu ia lavar os pratos. Chega ficou branco. É. Mas me deu um ódio. Aí não queria não. É... Esquentar o leite não. Você vai esquentar agora e você vai dar. Quando eu vou dar não. Que ela já é você. Ai desmantelada. Ô Ana. Tu dá nele pro prazer. Porque tu acha bom. Ou é porque ele merece? Se eu não fosse abestalhado. Eu fiz essas coisas direito. E eu explico... Eu ia explicando. Flávio. Não bota... Não bota essa água aí dentro dessa... Aí não que eu vou lavar os pratos. Aí fica com gosto. Você pode lavar. Mas vai com gosto velho de... De... De leite. É. Ela ia pra minha casa e contou com ela. Só foi derramar. Passou a... Derramou. E olha só pra cara dele. Ai Jesus. Agora eu não entendo o Flávio. Ele gosta mesmo de ser reclamado por tu. Ele diz que gosta de apanhado. Não Flávio. Pelo amor de Deus. Por que tu... É amor que te transforma em... É bom dia. É bom dia. Ei. Agora tem uma coisa. Apanha e é simples né. Ei Ana. Eu já vi de tudo. Mas um... Dessa corralizada eu não vi não. Ela não chama ele de abestalhado. Ele não reage. Ele acha bom quando ela chama ele de abestalhado. Meu Deus de céu. Parece que ela dizia assim. Meu amor. Ele entende assim. O contrário. Tu entende que ela chama ele de abestalhado Flávio? Não. Tem amor assim né. Tá vendo né. É. 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 Ele tá só no fiapim pra se soltar. E tem... E tem uma coisa gente. Na hora que Ana tá bem bozinha com ele 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 prorroca pra ver Ana braba. É. Quer mais não? Tem. Tem. Já tem as cabeças aí. E... Não deixa pra lá. Eu tenho que falar. Não não. Não deixa pra lá. Tem algum alô pra mandar pra alguém? Não. Tem mais não. Tem. Eu tenho. Pra mandar pra todo mundo. Pra todo mundo né. Todo mundo. Que cem. Valeu os apatinhos cabos te ver né. Cabo te comprou carne ele né. Vendeu cem. Eita. Agora tem uma coisa aí. Eita piota que é maloquinha viu. Mas maloquinha mas não pegou nada não. Maloquinha talvez ela. Não pegou meu filho. Isso aí tá pior do que eles moleque. O prédio. Tô vendo a orelha abandonada aqui. Quando a gente der filho veio com um saco na cabeça. Ana sabe o que o Flávio tava me dizendo ali. Que tem uns desenhos que passam e um caba diz isso. Que o Flávio diz que vai deixar de trabalhar porque mulher só gosta de vagabundo é Flávio. É. Como é que tu diz? Vou botar umas tatuagens assim assim. Deitando na rede. Como é que tá tatuagem aonde? Aquilo dói pra fazer isso tá. É aqui. Aqui. Lindo. Olha que coisa linda. Sou Deus meu Deus. Ai meu Deus Jesus me escuta doido. Ele disse que eu não vai fazer um bocado de coisa. Tudo que vagabundo faz vai fazer. Menos roubar né Flávio. Não roubar não. Nem fumar pois. É só para se pensar né Ana. Só para falar. Botar. Botar. Sim. O que quer dizer? Botar. Botar. Botar casca de balas. É casca de balas. Não vou trabalhar mais não. Isso vai se aposentar pra segurar eu agora. É. Tem que dizer o que? É. Ontem ele começou a tossir aqui. Isso foi. Tava fumando. É cigarro é rapaz? Tossir. 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 Do jeito que tava. Eu pensei que ele ia quebrir. Juro daqui pra Deus. Do jeito que tava aqui. Ele jogou dentro do fogo. A essa noite. Ó aqui. Vai ficar um pra outro. É. Fala rapaz. E tem um dia nem. 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 Fica nervoso. Fica nervoso. Eu fui chamar. O que é? Fica nervoso mesmo. Eu não viu nada. Que tava amarrando ali o carneiro. Que eu disse. Flávia. O que é? Ela tá fazendo um serviço aqui. O que é? Eu disse. Ó Jesus. Ela dizia muito bom pra mim. Eu dizia. Jesus me dê paciência. Jesus me dá paciência. Que me dê paciência. Ei minha. Já vencei. Já vencei. Já vencei. Os dedos dela. Ela disse. Que foi cortada. Aí botei esses troços aí. Foi. Que você. Você pegou e botou a correntinha. Pra pegar o carneiro. O carneirinho. Aí você pegou e deixou. Sabendo que ela é brava. Que isso é a molesta. Brava não. Pra ter força. Pra sair. É brava não. Ainda bem que era um pique. Foi assim. Grande. Um pique parado no nosso dedo. Foi assim. Grande. Um pique parado no nosso braço. Ainda tava um pouco. Procurando esse pedaço. Eu tenho. Eu tenho um irmão que fuma tanto. Que quando nós fala em. Para de fumar. Ele arruma uma briga com nós. Ninguém pode falar isso não. Mas ele quer morrer. Né. Eu vou fazer o que? Fala. Eu só vou mostrar lá uns 3 burrecos. Tem um cara que quer comprar uns burrecos. O cara lá. Com o nome dele é. Da sucata lá rapaz. Não. Esqueci. Não rapaz, ele tem o nome dele, deixa eu esquecer, ele disse que os caras viram o burreiro que ficou doidinho para comprar um também, e vai chegar mais, daqui uns 15 dias, talvez seja mais. Papinho, eu dei um caba bom daquele, né? Ó gente, o Xenando na maga já tá aí, passou por um buraco. Pô, deixa a bichinha aí, né? É, deixa a bichinha aí, aí a outra. Vai ver se tu, a coleirinha tá saindo do pescoço da girafa. Mas vamos mostrar aqui o divino, né? Ó gente, esse burreiro aqui, ó, é 900, ó, 950, mas eu faço até por 900, menos não faço não. Ó, vai ser um roxão, ele tá crescendo, viu? Isso aí, ó, 1250, ó, bonito, viu? Dentro de leite, poxa o dentro dele daí, papai, o caba veio. Deixa ele coxar pra dar uma... Ó, dentro de leite, ó. Ó, 1250. Tá, amigão. Pau, tu não deixa só venha a morrer dessa aí amanhã não, viu? Já tá muito carinho. Eu vou botar as duas pra lá, é aqui e aquela. É aquela que tá com uma cara que... Não, é porque ela já dá de dois, aí ela tá... A morreira dela, aquela ainda aguenta uns dias, o urbe dela tá frouxa ainda. Aí ela abaixou a barriga, quando ela já começa a baixar... Mas o urbe tá frouxo, mas bota aqui, velho. Ó, é isso aqui, ó, é 1400, ó. Fala, bota a mãozinha dele, a mão dele na frente, sabe? Que os burregos passam do lado de cá, não foi? Não, é aquilo, bota. Não, é, eu deixei de passar pra prender, né? Ó, gente, aí, ó. 1400 isso aí, ó. Viu? Agora essas burreguinhas aqui, ó, não tem a oregrana não, mas é... É filha de dobro com berganês, ó. Você vê que não cresce muito que nem as outras. E aquelas que nasceu, que é muito mais nova do que ela... Aleijadinha, é maior, né, fala do que ela? É. Tu pode arreitar o negócio ali da girafona? Pega. Ó, ó, ó. Basta por aí, por debaixo, ó. Entendeu? É. Ou puxa. Girafa. Girafa. Isso. Girafona. Pô, aí tu pega o carneiro da rifa depois, viz? Tem uma chance aí, né? Mas dá pra ver, fala daqui, ó. Dá pra ver, dá pra ver. Pega o da rifa aí pra mostrar. A rifa tá bem pertinho. Eu acho que falta 30 ou menos de 30. Bora. Bora. E é um burrego, viu? É muito mais novo do que esse aqui, ó. Muito, muito mesmo. Uns dois anos mais novo. Caraca. Aí. Já agir. Já agir. Aí tá pulsando depois, ó. A rifa é 20 reais, viu? O dinheiro da rifa é pra mim construir uma casa. Aí fica brigando aí, fala, botar essa lona aí. Porque eles tavam brigando, derrubando a cerca. E é que nem eu disse. Um cara até falou fraco hoje do curral. Vizinho, a gente, o curral, na hora certa. Ele vai retando uns poucos. É porque é grande. Só segura ele lá um pouquinho aí. Só soltar. E é um burregão que vai ficar um gigante, viu, gente? Já dá uns 90 quilos. Se não der mais, né? Viva. Olha o reiando aqui, ó. Bonito, viu? É uma mancha de ovelho. Viva. 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 Essa aí, essa brita tá no seu, Fábio? Não, não. Ele fica rodando, mas ela não tá, não. A giralanda pra tudo. A giralanda? É. É, eles acostumam. Tendo ração, ela se acostuma. É bonita, né, velho? Dois mil reais, gente. Uma bezerra dessa. Esse cara daqui um dia ele vai machucar elas com o peso dele, né, Fábio? Botou três tambos d'água. Foi. Passa a perna aí, Fábio. Oxe, ele é mansinho, Fábio. Não vai montar nada. Só o memórdio. Não vai montar, não. Na carroça ele não faz nada, não. É, não só remédio, não, Fábio. Deixei no curral direto. Não, ele tá fora da mãe. Não mama mais nenhum. Não é bonhão. Só a ração pegou-se esse bezerro, eu conheço. Ah, ele não... Eu vou amassar o filho de avalanche, ele na carroça. Os cabos dizem que ele vai dar o rei na carroça, esse bezerro, isso? E o cultivador, Diz? O cultivador só quando choveu. Diz ali o cultivador, mas só quando chover, né, Fábio? Não, o cultivador tem que comprar os baixos pra eu botar, pra eu aprender ele no cultivador ali. Na palma ali, não? Não, tem que ser, tem que ser no canto. No canto meio primeiro. Pô, na cama, ela arranca tudo. É. É verdade isso. Cafézinho agora. Casca de bala feita. Sai daqui, que você tá fazendo o meu café. Sai daqui. Sim, aí... Foi de feitação. Tem vergonha, Fábio. Arrubar rasgado é rasgado aí, Fábio. Fábio, pô, 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 eu tô aqui, ó, eu tô no banho pronto. Não é roupa, não é roupa, tem que ser... Outra coisa, gente, ele gosta de andar, ele gosta de dar roupa bem limpinha, bem cheirosinha, mas quando a gente vai fazer feira, ele passa no lado do, do lado dos produtos de limpeza, ele passa, ó, voando assim, ele fechou, ele passa voando assim. Por quê? Ele não gosta de comprar, não. Tem que comprar, Fábio. Não gosta de comprar, não. Tu tem que se ajeitar, pra andar limpinho. Aquilo, eu vou comprar um detergente daquilo, não. Eu vou dar um banho à minha mota, eu quero que você tenha... Compre. 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 Tu, se tu andar limpinho, Fábio, ela fica até apaixonada mais por tu. Compre. Quanto que... Fica porque, lembra daquele tempo que tu tomou um banho, que tu foi mais eu naquela viagem, tu tomaste um banho, ela ficou doidinha, nervosa. E aí as mulheres todas diziam, não, o vaqueiro, o cagacela, lá, lá na cidade da lei. Ela dizia, não, a mãe era casada. Eu dizia. Lembra, Fábio? Lembro. Mas deixa eu quieto aqui. E se aprontou, Lipe? Se aprontou nada. Não aprontou nada, ele chega nos cantos e não abre nem a boca. Isso foi o café que... da mulher da magia, Fast Kids, né? No Instagram. Por quê? Que deu o fogão que tava nesse café? É. E esse aqui foi a... O bulho foi quem, Ana? A Lusiana. Manda um abraço pra essa Lusiana. O bulho e a panela. E pra a mulher da magia, Fast Kids. O cheiro pra graça. É o Instagram dela, né? O Instagram. O cheiro bem grandão pra graça, pra tudinho. Pra Lusiana e Sofia. Mas nunca dormiu sujo depois desse fogão, porque ele esquentava e toma bom, hein? Não, esquentava e não era pra mim. Não, não sei comer. Eita, mas não, não caiu de dano. Ele quiser tomar banho. Com água morrendo, ele faz o fogo. Mas se ele comprar o bujão? Não. Não, não, mas isso não existe, não. Não, não. Isso é pra você... Isso é pra usar mesmo. Se tu morre, isso fica. Eu sei, mas não. Ele é ceboso. Não, mas então. Mas tomar o banho pra tirar o grudinho, né, filha? É, o grudinho. Nenenzinho de papai. O bebezão seu, né? É... É... A cara dela. Sem estudar, né, que tá com uma sofrideira. E quando eu saio, né, eu sei. Ah, tô sabendo, diz que os vizinhos tudo diz. É. Agora vizinho tem muito aqui. Vai ter uns quesitos danais. A ver a mulher da vizinha lá vem mês em mês. Pois é, vamos tomar o pequeno agora e chá e obrigado. O pão hoje não teve não, vizinho. Não soubou de manhã, não? Também, aquele bicho come demais. O cabo aqui vem, não foi? Ele disse que estava com ressaca mesmo. Ele disse que ele estava comendo pouco de manhã. O bicho pra comer, o grandão lá, comendo, não lembro, não. Eu não lembro, não. Nem perguntei, irmão. Pois é. Ele disse que o cabo é recomendou, mas o cabo é demais, vizinho. É, o cabo é como... É, o cabo é como... É bom que eles não vão estar sabendo o que nós estamos falando, né, Ana? Sabe, não. Eu vou cortar o vídeo. Só se eu me esquecer. E os outros que vêm, é bom que traga um queijinho da próxima vez, né, Ana? Se Deus quiser. É, tem que trazer um queijinho, porque... Vem ali... O que vem conhecer vocês aqui é a mulher de Seuza Imperiano. Ela disse que vai dar... Vai ter uma reunião com o Flávio aqui. A mulher é brava, né? Aí. Aí tu não vai pra boca não, exato. Não, lá não faz queijinho, não. Lá o leite é vendido, lá. E é? Ela faz manteiga, diga. Manteiguinha é bom. A burrinha é bom, vizinho. Já não tem... Burra? Burra. Burra de... Sei não. Manteiga. Tá manteiga, pê. Não sei não. E ela é limpa, viz, Ana. A mulher é limpa, ela é limpa, ela é limpa. Eu vi no vídeo. Olha os terreiros pra tu ver. Cabo Cabo tá enterrado num buraco aqui, ela varre tanto que faz os buracos. Não pera um vídeo daqui, não. Viz tudo que nós estamos dizendo aqui e ela vai ver. E ela vai encarar, viz lá. Diz que vai mandar a respeito a uma... Uma mulher tuniana. O meu nome dela? Salomé. Um cheiro, Salomé, pra votar a senhora. Eita. Manda um cheiro também pra não ficar embaixo pra... Pra ser imperiano, viz. Sim. Diz aí, eu rezo, hein, Zé. Viz, ó, Zé. Zé, eu disse, Zé, muta no Melório. Que catuca que eu tô 10 contos. Aí passou a pena, eu trouxe assim, Zé, quase se caga. Viz, Zé. Aí pulou de cima. Ah. Botou um bonito aí, sabe? No vídeo já. É bonito demais. Fui. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo.